Uma criança excepcional é karma, que a gente diz em termo espiritual, karma, o sofrimento, é dos pais ou da criança? O que é a criança? O nosso Emmanuel, que é o guia espiritual de nossas tarefas, ele então diz que, em regra geral, a criança excepcional é o suicida reencarnado. Reencarnado depois de suicídio recente, porque a pessoa, quando pensa que se aniquila, ela está apenas estragando ou perdendo a roupa. Que a providência divina permite de que ela se sirva durante a existência, que é o corpo físico. A verdade é que ela, em si, é um corpo espiritual. Então, os remanescentes do suicídio acompanham a criatura que praticou a autodestruição para a vida do mais além. Lá ela se demora algum tempo, amparada por amigos, que toda criatura tem afeições por toda parte, mas volta à terra com os remanescentes que ela levou daqui mesmo, após o suicídio. Se uma pessoa espatifou o crânio, se o projétil atingiu o centro da sala, ela volta com a mudez. Se atingiu apenas o centro da visão, ela volta cega. Mas se atingiu determinadas regiões mais complexas do cérebro, ela vem em plena idiotia. E aí os centros, os centros fisiológicos não funcionam. A endocrinologia teria de fazer um capítulo especial para estudar uma criança surda, muda, cega, paralítica, porque aí a criatura feriu a vida no santuário da vida, que é a parte mais delicada do cérebro. Se ela suicidou-se mergulhando-se em águas profundas, ela vem com a disposição para o enfisema. O enfisema infantil, da mocidade, dos primeiros dias da vida. Se ela, por exemplo, se ela se enforcou, ela vem com a paraplegia, depois de uma simples queda, que toda criança cai do colo da ama, do colo da mãezinha. Então, quando o processo é de enforcamento, a vértebra que foi deslocada no enforcamento, vem mais fraca e numa simples queda, a criança é acometida pela paraplegia. E nós vemos por aí outras crianças que vêm completamente perturbadas. A esquizofrenia, por exemplo, diz que é o suicídio depois do homicídio. O complexo de culpa adquire dimensões tamanhas que o quimismo do cérebro se modifica e vem à esquizofrenia como uma doença verificável, porque através dos líquidos expelidos pelo corpo, é possível detetar os princípios da esquizofrenia. Mas a esquizofrenia é o homicídio que se fez suicida, porque o complexo de culpa é tão grande, o remorso é tão terrível, que aquilo se reflete na própria vida física da criatura durante algum tempo ou muito tempo. Mas uma criança retardada, ela sente o que a mãe e o pai falam para ela, por exemplo? Palavras de amor ou palavras sem amor, bruscas? Elas sentem, sentem, ouvem, registram e sabem de que modo estão sendo tratadas. Elas são profundamente lúcidas na intimidade do próprio ser. A criança vem somente com aqueles que têm capacidade para amá-la e ajudá-la a passar aquele transe temporário de 13, 20, 30 anos, que geralmente os excepcionais desencarnam muito cedo. Só com criaturas. A certa feita, uma senhora em Uberaba nos procurou e me disse, mas eu sou muito essa criança excepcional, eu me sinto uma criatura amarga, sofro muito com isso. E o que Emmanuel disse para mim? Ele disse assim, minha filha, a maternidade é um privilégio que Deus concedeu à mulher. Então, toda mulher desfruta deste privilégio da providência divina. Mas, os filhos excepcionais são confiados tão somente às grandes mulheres que têm capacidade de amar até o infinito.